Música É rua cheia e noite de São João Acende o fogo dentro do meu coração É rua cheia e noite de São João Acende o fogo dentro do meu coração Vou clarear, você que vai chegar Perto de mim, vou vulgar e eu seguir Buscar no beijo a fumaça do amor E no desejo e no sentido eu só vou Vou clarear, você que vai chegar Perto de mim, vou vulgar e eu seguir Buscar no beijo a fumaça do amor E no desejo e no sentido eu só vou Agora eu vou viver Noite de São João Até amanhecer Rola a fogueira e solta muito balão Dançando no forró e iluminando o coração Agora eu vou viver Noite de São João Até amanhecer Rola a fogueira e solta muito balão Dançando no forró e iluminando o coração Procariar, você que vai chegar Perto de mim, vou vulgar e eu seguir Buscar no beijo a fumaça do amor E no desejo e no sentido eu só vou Vou clarear, você que vai chegar Perto de mim, vou vulgar e eu seguir Buscar no beijo a fumaça do amor E no desejo e no sentido eu só vou Por fim, agora eu vou viver Noite de São João Até amanhecer Rola a fogueira e solta muito balão Dançando no forró e iluminando o coração Agora eu vou viver Noite de São João Até amanhecer Rola a fogueira e solta muito balão Dançando no forró e iluminando o coração Inscreva-se